Calma! Calma, Bianca! Calma, Bianca! Calma, Bianca! Você tá até apagando assim! Bianca, o que é isso? Acabou! Roger, calma! Calma, Roger! Calma! Calma, calma! Júlio, faz alguma coisa! Júlio, eu falo a parte por causa da Julicinha. É... Você solta ela. Solta ela. Você deixa elas em paz e não troca eu te dou o dinheiro. Tá. Então solta ela. Mas agora, você vai me dar o dinheiro agora? Pô, solta ela. Solta ela. E vamos... Entra, entra. Tô confiando em você, Júlio. Tô confiando em você aí. Sim, sim. Pai, entra aqui. Mas você... Tá, vamos entrar pra gente ouvir. Vai, entra. Entra, Bianca. Entra, Bianca. Entra, Bianca. Entra, Bianca. Tô confiando em você, Júlio. Olha só. A gente vai fazer assim, então. Fechei a porta, Bianca. A gente vai fazer assim, então, Bianca. Viu? E o que acontece? Em troca, você deixa elas em paz pro resto da vida. Eu vou querer que você nunca mais procure a Bianca e nem as crianças. Nem a gente. E nem a gente também. Ó. Agora só. Ai, você pode fazer uma transferência. Eu posso fazer uma transferência. Não tem isso, Rony. Eu vou ser restriado. Eu quero dinheiro vivo. Não, a gente faz uma transferência direta. Não. Eu quero dinheiro vivo. Eu espero aqui. Eu quero dinheiro vivo. Eu vou ficar aqui, ó. Tô aqui esperando vocês. Dinheiro vivo é mais difícil hoje em dia. Se vira. Se vira. Eu tô perdendo pra aceitar vocês. Olha, meu Deus. Você chegou aqui e falou que a gente é família. Calma. Então, tenta entender também. Calma. Mas você tá achando que eu sou o quê? Bobo? Não, mas não é assim que você arruma esse dinheiro assim. Se pudesse fazer uma transferência, seria mais fácil. Entendeu? O que que tem ao fazer uma transferência pro seu nome? Hein? Porque eu vou ser rastreado. Eu não quero ser rastreado. Eu quero dinheiro vivo. Eu tô aqui esperando. Eu vou resolver. Só um instantinho. O que que a gente vai fazer? Qualquer coisa pra gente ter que passar? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que não vai ter jeito. Não vai ter jeito pra tirar esse homem da minha vida, das nossas vidas. Se é dinheiro, é dinheiro, por favor. Eu acho que pra pegar. Ele não aceita transferência. Pra pegar esse dinheiro, tem que ir no banco e falar. Eu tô olhando pra casa, gente. Ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Deixa eu te falar. Ele não quer transferência. Não, mas olha só. Não vai ter jeito. A gente vai ter que arrumar esse dinheiro pra ele. Não vai ter jeito. A gente, a gente. O que que é porra? Por favor. Por favor. Ele nem tinha feito a nossa vida. A gente nem tinha que estar passando por isso, pai. Eu nem conheço ele. Eu não tinha que estar passando por isso. Eu tô morrendo de vergonha. Só que o lance... Qual é a coisa que eu posso fazer? Ele desculpa por tudo que tá acontecendo. Só que o lance é... Eu não consigo arrumar esse dinheiro agora, gente. A gente tá caindo. Eu não consigo arrumar esse dinheiro agora. Tu não me presta esse dinheiro, eu preciso te pago. É, porque você não tem dinheiro. Eu não quero transferência. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Júlio, o que que é? Eu tô sem paciência hoje. Então, a gente tá... Que dê nossas vidas. Então, Roger, a gente está falando aqui, você pode vir aqui? Arrumar esse... Então, realmente, não tem chance nenhuma de fazer essa diferença. Não, eu quero gelo vivo. É, pode ser piso. Quero gelo vivo, Lorraine, já falei. Você está achando que eu sou bobo, Lorraine? A gente tem que ir no banco, você sabe disso, né? Eu aguardo. Como assim aguarda, Roger? Eu aguardo. Você vai guardar alguém no banco? Não. Eu tenho que... Joelho, olha só, cara. Tu está achando... Eu tenho que ir no banco, eu tenho que falar com o gerente, entendeu? Não é assim, cara. Eu chegar no banco e sacar uma quantia alta, não é assim, né? Eita, eu aceito o Pix, aceito o Pix. Nós fizemos o trato? Fica aqui, mãe. Estou indo aí. Fizemos o trato, mas você que está dificultando, velho. Nós fizemos o trato? Eu estou disposto a te dar o dinheiro. Eu já falei com a Bianca, falei com ela. Eu estou disposto. Só que você quer dinheiro vivo. A gente nem devia estar mentindo nisso. Sim. Não tem a ver com a gente. A gente ainda está disposto a ajudar. Sim. Então você tem que ser compulsivo. Entendeu? Aonde eu vou arrumar esse dinheiro agora? Aonde, Roy? Seria sincera. Você não acha que ele vai levantar suspeita? A gente ir no banco e sacar um pouco de dinheiro? O gerente vai perguntar o que eu vou falar para ele. Ô, Roy. Isso aí me dá dois dias. Dá o seu jeito. Eu espero aqui. Agora eu quero... Você vai esperar dois dias aqui na minha casa? Eu quero dinheiro vivo. Não foi o que a gente fez? Foi. Ou foi isso ou então era uma das ruas? Não. Eu te ofereci dinheiro. Eu não falei que eu ia dar dinheiro vivo. Não foi isso? Foi. Foi você que está botando dificuldade. Não pode ser o Ted. Entendeu? É ele que está botando dificuldade. Sim, me ajuda. Me ajuda, por favor. Eu vou te ajudar. Depois eu te pago esse dinheiro. Depois eu te pago. Ô, Roy. Vamos. Mas vamos tirar sua alma das nossas vidas. Ô, Roy. Eu acordo aqui. Eu acordo. Você suma da minha vida, da minha vida mesmo. Corre, gente. Corre. 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 Corre, gente. Corre. Corre, meu Deus. Corre. Corre. O que é que tu está aí? O que é que tu veio morrer? O que é que tu veio morrer? Que isso? Cadê o que foi? O que ele está fazendo? Deixa eu ver o que ele está fazendo lá. A coisa também. Meu Deus. O que é que a gente morrer? O que é que a gente morrer? A única alternativa que eu achei foi empurrar ele. Por quê? Ele estava dificultando nem ter como. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tu vai espelhar? O que ele está fazendo? Meu Deus do céu. Não, Rani, fecha isso aí. Fecha isso aí, eu não quero quem vende a gente. O que você vai fazer, Júlio? Vou espelhar aqui a tela, calma aí. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que aflição. Esse homem tá lá embaixo, Júlio, mano. Calma, calma. Mãe, esse homem não vai ser da nossa perda, mãe. Que aflição. Isso de novo, de novo, mãe. Foi, foi, foi. Calma. Mãe, eu acho que esse homem aqui do outro. Olha. O que foi? Gente, ele tá... Travou, travou, travou aí. O que ele tá fazendo? Ele tá abrindo as coisas. Tá abrindo o meu... Ele tá procurando alguma coisa. Mas você vai arrumar a gente? Ele tá procurando o colo de valor. Eu não falei, Ana. Meu Deus. Tá acabando. Tá travando a imagem. Isso aqui. Olha só. Ele não te disse que ele não valia nada. Ele tá procurando alguma coisa de valor, sei lá. Gente, e ele tá com... Gente. Ele tá com volume, Bianca. Ele costuma andar com esse volume. Gente, ele tá na Orquídea. Ele tá mexendo. Até na Orquídea. Oi, ele tá procurando... Ele deve tá procurando alguma coisa. Até na Orquídea. Ele esconde pra gente. Ele deve tá achando que a gente tem dinheiro em casa. A gente não tem dinheiro em casa. Ele tá... Quem tem dinheiro em casa? Ele deve tá achando que a gente tem dinheiro em casa. Tá mexendo nas gavetas. Olha só. Cara. Gente, eu... Olha só. Segura aqui, amor. Eu vou ter que ir lá. Não, você não vai. Não, não. Não, você não vai. Não, não vai. Júlio, você não vai. Ele não vai sair daqui de casa. Ele mesmo falou. Eu vou lá. Não vai. Eu vou. É muito arriscado. Meu Deus do céu. Deixa aqui em cercado. Vai, vai. Calma, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não vai. Não vai. Fica aí. Não vai. Tranca a mão. Tranca a mão. O que ele tá fazendo? Pai, ele tá se escondendo. Pai, não! Não, Júlio! Pai, não, vai! Não vai. Não vai. Gente, ele... Não, vem, vem. Olha só. Não vamos, calma. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu quero os três daqui. O que a gente vai fazer? Meu pai vai estar brigando com ele. O que a gente vai fazer? Não, Júlio. Ele não sabe o que ele faz. O que a gente vai fazer, gente? Lá, 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 lá. A gente desce. O que a gente faz? Não, a gente desce. Gente, a gente tá segura aqui. A gente não pode descer. A gente tem que descer. O meu pai tá lá embaixo. Ele é louco. Pessoal... Mãe, vamos descer. Vamos descer, mãe. Vamos descer, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Mãe, leva, mãe. Leva, mãe. Mãe. Vai, desce, desce. Desce. Mãe, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Deu, chefe. O que tá acontecendo? Tá, acho muito perigoso. Não, meu pai. Pai? Pai? Cadê eles? Pai? Eu não tenho pais. Pai? Cadê eles? Cadê eles? E o carro tá aberto. Vamos lá, gente. Cadê eles? Não, a gente não vê se não tá ali. Mãe, eu não tenho. O carro tá aberto. Gente, o carro tá aberto. Vai, Bianca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Júlio, vem. Júlio, amor. Amor. Pai, pai, por favor, pai. Pai. O carro tá aberto. Pai, por favor, pai. Júlio, acorda. Mãe, o que que eu roginei ele? Cadê ele, mãe? Meu Deus, cadê ele? Ele fez com meu pai. Cadê ele? O que que eu roginei ele? Pai? O que que eu roginei ele? Júlio! 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 Júlio, acorda. Acorda, Júlio. Júlio,... Júlio, acorda. Júlio, acorda. Júlio. Júlio, acorda.